Nesse vídeo eu vou te ensinar como você pode clonar a página de vendas do produtor de graça utilizando apenas o WordPress, sem precisar nem do Elementor, tá? Então você pode ficar tranquilo que eu vou te explicar de uma forma simples e prática para que você aplique de uma forma bem rápida no seu negócio, tá certo? E o mais legal é que você não vai precisar gastar nada com isso. Você não precisa de nenhum plugin, de nenhuma ferramenta clonadora paga, tá? Eu sei que muitas vezes a gente vê alguns vídeos aí de ferramentas pagas, mas você não vai precisar disso. A única coisa que você vai precisar, caso você não tenha e tenha essa pretensão de ser um afiliado profissional é de ter a sua estrutura própria. E para isso eu coloquei aqui como pré-requisitos, então já vamos para a tela do meu computador que são o seguinte, ter um domínio e uma hospedagem de sites, tá certo? E para isso eu recomendo muito a Hostinger. Eu tenho ela aqui já, eu já tenho alguns sites, tenho 5 sites aqui e o melhor dela é que ela tem preços excelentes. A partir de R$7,00 por mês você já consegue ter a sua estrutura própria, hospedagem e domínio. Então é muito, muito boa. O mais legal também é que a interface dela é super fácil, é super simples de você operar aqui dentro dos painéis, tá? Então você pode ficar tranquilo. E além disso o suporte é super rápido e eficiente, nunca tive nenhum problema. E eu vou deixar um link aqui na descrição com 20% de desconto para que você, caso você não tenha essa estrutura própria, essa é uma excelente opção. Link na descrição e também no primeiro comentário. Beleza, pessoal? Esses são alguns pré-requisitos e agora nós vamos para o nosso vídeo com 5 passos super simples para você clonar. E a página de vendas que eu escolhi é de um curso que está super em alta na Hotmart para a gente clonar, tá? Vindo aqui na Hotmart, pelos mais quentes, a gente pode ver que tem vários produtos aqui. Mas eu vou escolher esse produto aqui, ó. Inglês com a gringa. É um produto que está com 150 graus, já faz bastante tempo que está aqui e por isso que eu escolhi esse produto, tá bom? Então se ele tem 150 graus é porque está vendendo muito. E eu escolhi ele. Vamos fazer a clonagem na página de vendas desse produto aqui. A comissão é bem alta, R$ 497. Então vamos aqui na parte de links, vamos copiar o link. Agora eu vou abrir aqui em uma outra aba. Vamos abrir aqui, ó. Para a gente ver essa página que a gente vai clonar. Beleza, pessoal? A página aqui que eu quero clonar, ela já carregou. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou entrar dentro do meu site, no painel administrativo. Então eu vou aqui na Hostinger e eu vou clicar aqui no meu site. No editar site. E aí ele já vai abrir automaticamente aqui o WordPress. Que ele está instalado no meu site. Então é super simples e prático. Esse aqui é o painel do WordPress. Eu vou vir aqui em páginas, todas as páginas, para deixar aqui aberto as páginas que eu tenho, tá? Agora a gente vai vir aqui na minha lista aqui para entender o passo a passo. O primeiro passo é você copiar o código da página de vendas que você vai clonar, tá? Então a gente vai vir aqui na página que a gente vai clonar. E eu vou descer essa página até carregar todo o conteúdo. Eu vou dar um play aqui no vídeo para ver se está tudo funcionando certinho. Vamos descer aqui até a parte de baixo. E se tiver tudo certo, a gente vai começar o processo de clonagem. Beleza, está tudo certo. O que eu faço agora? Em qualquer lugar da página eu clico com o botão direito do mouse vou em inspecionar. Vai abrir uma telinha aqui na direita, tá? Aqui nessa tela da direita você vai perceber que tem uma barrinha de rolagem. Eu vou rolar tudo para cima, ó. E eu vou pegar essa parte aqui, ó, que tem esse HTML. Você percebe que ele seleciona a página inteira. Então em cima desse HTML eu vou clicar com o botão direito. Vou vir em copy. E vou selecionar a opção copy-outer-html. Então eu copiei todo o código dessa página. O próximo passo é o passo 2, onde eu vou abrir o bloco de notas para simplificar o processo para vocês. Eu vou colar esse código e substituir com o meu link de afiliado. Então eu vou dar um Ctrl V aqui, onde eu vou ter todo o código da página de vendas aqui. Agora o que eu preciso fazer é copiar o código do meu link de afiliado e substituir aqui, para que quando alguém compre eu receba a comissão. Como que eu faço isso? Eu venho aqui no produto. Agora eu preciso achar o link de checkout. Beleza, acho que esse aqui é só checkout. Vamos copiar aqui só para ver se é esse código mesmo que vai dar no checkout desse produto. Beleza, é esse link mesmo. Então o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em copiar esse link. Eu vou até aproveitar, eu vou abrir outro bloco de notas aqui. Eu vou colar, vou colar esse código aqui para deixar aqui separadinho. Agora o que eu preciso fazer é identificar o link do produtor. Você percebe que esse link aqui, ele vai dar lá embaixo na página, na parte aqui dos preços. Então eu vou fazer o seguinte, eu percebi aqui que esse link aqui tem o link da página de pagamento do checkout. Então eu vou clicar com o botão direito, copiar o endereço do link. E aí eu vou copiar esse link aqui para o bloco de notas também. Vou separar aqui, vou editar link do produtor. E aqui é o link de afiliado meu. Link de afiliado. Só para deixar separado. Então o link do produtor, eu vou dar um CTRL V. E você pode ver que é um código bastante grande. Eu vou copiar esse código inteiro aqui, do HTTPS até o final. Vou dar um CTRL C. Agora eu vou vir na outra página do bloco de notas. Eu vou subir tudo aqui. Vou clicar aqui no primeiro elemento. E aí eu vou vir aqui em editar, localizar. E aí eu vou dar um CTRL V para que eu consiga identificar esse link do produtor, que é o checkout do produtor, para que eu consiga substituir para o meu link de afiliado. Então quando alguém comprar, eu recebo a comissão. Eu vou clicar aqui em localizar próximo. Mas ele está dando um erro. Ele não está aparecendo. O que eu faço aqui? Vocês percebem que tem muitas letras aqui? Eu vou apagando alguns caracteres aqui. E eu vou clicar aqui abaixo. Até eu encontrar esse link. Porque esse aqui são alguns parâmetros. E vai atrapalhar eu achar esse link. Eu vou apagando aqui. Perceba que já já vai dar certo. Localizar próximo. Ainda não deu. Eu vou apagar mais. Aí. Agora eu achei os links. Vamos ver se tem mais um. São dois links que vão para o checkout do produtor. Então nós vamos ter que substituir esses dois links. Como a gente substitui? A gente substitui da seguinte forma. Eu vou vir aqui. E vou apagar. Da aspas até a próxima aspas. Então eu vou vir aqui. Eu vou apagar toda essa parte aqui. Até encontrar a próxima aspas. Eu vou apagar. Você percebe que o código é bem grande. A aspas está bem aqui na frente. Então eu vou apagar esse código todo. E agora o que eu vou fazer? Entre essas aspas. Depois desse href. Eu vou vir aqui. E vou colar o meu link de afiliado. Vamos copiar o link de afiliado. Dar um ctrl c. Vamos voltar aqui. E já está no lugar. Eu só vou dar um ctrl v. E aí eu consegui substituir o link do produtor pelo meu link de afiliado. Agora vamos colocar aqui para o próximo. Localizar próximo. E aí a gente vai substituir o segundo link do produtor. Vamos fazer o mesmo procedimento. Eu vou selecionar todo o link. Vamos apagando aqui. Esse link que é do produtor. De aspas até aspas. Então perceba que ficou aqui esse href igual. E essas duas aspas. Eu vou colar o meu link de afiliado entre essas duas aspas. Então vamos fazer o processo novamente. Dar um ctrl c. Porque já está selecionado. E vamos apenas dar um ctrl v. Porque o nosso link já está selecionado aqui. Então perceba que ficou href igual. Aspas. O nosso link de afiliado. E outra aspas. E aí ficou certo. O nosso link de afiliado já está beleza aqui. Agora nós vamos para o terceiro passo. Que é colar o código na minha estrutura própria do WordPress. Depois que a gente copiou. E colou o nosso código. Dentro aqui da estrutura. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em qualquer lugar. Aqui entre todo esse código. E eu vou apertar ctrl a. Que eu seleciono todos os caracteres dessa página. Agora eu dou um ctrl c. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir no meu site. No site que eu mostrei para vocês. Que eu entrei. Eu vou vir aqui. Vou clicar em páginas. Todas as páginas. Foi o que eu já fiz. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar em adicionar novo. Adicionar nova. Perdão. Onde eu vou adicionar uma nova página. Para fazer a colagem do meu código completo. Eu vou vir aqui. E vou digitar o nome da página. Eu vou colocar aqui. Inglês. Com a gringa. Que é o nome do produto. E esse vai ser o nome da minha página. Agora eu vou vir nesse maisinho. E eu vou colocar html personalizado. E é aqui que eu vou colar todo o meu código. Aqui que eu vou colocar todo o meu código. Com o meu link de afiliado. Então eu vou dar um ctrl v. E aí. É só vir aqui. Em página. Vim em modelo. Trocar o modelo padrão. Por Elementor Canvas. Fecho aqui. E clico em publicar. Publicar novamente. E esse foi o passo 4 aqui. A gente ia publicar a página. E aí agora a gente vai para o passo 5. Que é o passo final. Onde a gente vai testar a página. E os links no computador. E no celular. E o que eu posso fazer agora. Eu posso vir aqui. E com o botão do meio do mouse. E o scroll. Eu vou clicar aqui em ver página. Para abrir uma outra guia. E aí eu vou ver. Se essa página ficou tudo certo. Vamos ver aqui. Beleza. Ela clonou certinho. Vamos ver se o vídeo está rodando. Está rodando. Certo. Vamos descer aqui. Vamos ver se o botão está funcionando. Aqui a gente não mudou. A gente mudou apenas. Esse link aqui. Que vai direto para a nossa página. Então você pode ver. Que passando o mouse aqui. Aparece aqui embaixo. Go.hotmart.com Que é o nosso link de afiliado. Então está beleza. Agora a gente vai descer. E vai procurar o outro link de afiliado. Aqui o carrinho aberto. E esse é o outro link. Go.hotmart.com E aí a gente pode conferir que o nosso link está certo aqui. Ele foi para o checkout. E aí ele já vai estar com o cookie do afiliado marcado. Beleza. Essa é a página pronta. Que você já pode anunciar. Esse aqui é o meu domínio. Formula Negócio Digital. Ponto Online. Que eu comprei. Aqui na Hostinger. E aí você já pode fazer os seus anúncios no Google Ads. No Facebook Ads. De uma forma super tranquila. Fácil e rápida. E aí você já vai estar com a sua página pronta para ser divulgada. E você começar a ganhar dinheiro de verdade como afiliado. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se eu te ajudei. Não esqueça de se inscrever no canal. E deixar o seu joinha. Tá certo? Um forte abraço. E eu desejo muito sucesso na sua jornada dentro do Marketing Digital. Um abraço. E até a próxima. Valeu.